Cláudio Tencati tem 43 anos de idade, nasceu em Indianápolis do Paraná, jogou apenas em categorias de base, não continuou a carreira e decidiu estudar Educação Física. Assumiu Londrina como técnico no dia 21 de abril de 2011, após a chegada da empresa de gestão esportiva, SM Sports, ao clube. Antes passou por Cianorte e inclusive foi auxiliar do Caio Júnior, vítima no acidente aéreo com a Chapecoense. Passou também por Paranavaí e Irati, onde trabalhou com o Sérgio. No Tobarão foi campeão da divisão de acesso, campeão paranaense em 2014 da primeira divisão. Conquistou os acessos a Série C em 2014 e a Série B em 2015 e em 2017 ele foi campeão invicto da Copa da Primeira Liga. Comandou Londrina em 270 jogos, com 132 vitórias. 72 empates e 66 derrotas. Ele é o nosso convidado de hoje, do Papo de Crack. Ó, conferiu aí, né, na introdução, o entrevistado de hoje. Eu costumo sempre também citar, tem que respeitar, é uma fala nossa já, mas aí o Tencate é o seguinte, tem alguém que não respeita, a gente conversa com bastante gente. Fizemos entrevista com o Rai Ramos, com o Léo Maringá, já conversei com o Zé Rafael, com o Felipe Souto, não tem uma pessoa que fala algo negativo de você. Primeiro, parabéns e quero que você já comece falando sobre isso, essa sua reputação que é intacta. Obrigado, Rafael. Olha, o que a gente procura fazer, principalmente com os atletas, né, e comissão técnica, quem trabalha no dia a dia, é ter respeito, né. Então, eu acredito que eu não só olho os atletas como peças, para que se troque e sejam descartáveis, não, ao contrário, eu valorizo muito isso, então eu valorizo o lado humano. Então, uma das coisas que os jogadores comentam comigo, que é um diferencial nosso, do nosso trabalho, é justamente isso. E outros treinadores por aí, não, é tido os jogadores como peças, e a gente procura valorizar isso. Então, por isso que eles acabam, assim, tendo esse respeito, tendo esse carinho, em função desse reconhecimento e dessa valorização deles como ser humano e não só como atleta. Identificação com a cidade, tem Cátia e Londrina, não tem como não associar, isso é bacana também, né? Muito, claro, e Londrina agora virou a minha casa também, né, então considero, inclusive no futuro, já disse isso para várias pessoas, que será o meu local de moradia, né, então pretendo fixar a residência fixa aqui. Hoje é em Cianorte, que é um carinho enorme para o Cianorte também, mas Londrina agora passou a ser a cidade de coração também. Então, a gente tem um carinho enorme, muitos amigos aqui construímos, e que não vai se apagar, né? O que fica é justamente isso, a amizade, o respeito, o carinho, né, e é uma cidade maravilhosa, né? Professor, fala um pouco do seu começo como jogador, né? Foi volante também, dos bons. Olha, tentei, né, é o que a gente comenta. A gente jogou só na base, né, não conseguimos ser teto profissional, mas não tive nenhuma frustração quanto a isso, acho que a compensação está vindo como treinador, né, então quando não deu para jogar, era um esforçado, mas a gente caminhou para o lado profissional e não imaginava atingir essa proporção, e graças a Deus estamos conseguindo, então, realmente, posso dizer que eu sou um abençoado. Onde foi? Olha, a gente começou, eu comecei no Cianorte, depois do Cianorte passei pela Matsubara, Grêmio de Maringá, né, mas, assim, nada muito de especial, então, mais mesmo as bases juvenil, início de júnior, e aí depois a gente não conseguiu dar continuidade, então, diante disso aí, aí tomamos o caminho para fazer educação física primeiro, o curso de educação física para ser treinador, os cursos da CBF, e aí recebi as oportunidades, que foi no Cianorte, que é onde eu comecei jogando futebol ali, o Amador, né, me deram oportunidade na equipe profissional para trabalhar com preparador físico, e categoria de base, auxiliar técnico até chegar ao time principal. Era um volante Dunga ou era um volante Mazinho, aquele que saía mais com a bola? Não, um Dunga, mais pegador, mais marcador, né, jogador mais de força física, né, então, até na minha época, período ali, 88, 89, 90, já era um futebol ainda romântico, né, um futebol técnico, né, então, por isso que a minha dificuldade era maior, porque tinha muito jogador com qualidade, né, então, e aí imperava para mim mais o lado do contato físico, mais da força. Quem que você via jogar e falava, nossa, esse cara aqui eu paro para assistir? Ah, muitos jogadores da minha época, eu sempre adorei, né, então, Copa do Mundo de 82 e 86, que eu vi, né, eu conseguia ver e interpretei isso como um jovem ali sonhador, Zico, Sócrates, né, o Sócrates mesmo, para mim, é um dos grandes craques dessa Copa do Mundo, jogador clássico, técnico, né, mas claro que tinha outros excelentes jogadores, mas para mim, o que marcou naquele período lá, o Dr. Sócrates era um dos jogadores espetaculares. Essa transição sua, não deu certo no futebol como jogador, foi para técnico. Quando foi, que ano, a oportunidade que você teve, como pintou, como você encarou? É, foi a primeira oportunidade como treinador, surgiu, né, nas escolinhas ali, de um projeto social que a gente fez com a prefeitura, isso foi em 93, né, com uma empresa chamada Docian Alimentos, que era de Cianorte, então, ela me empregava, pagava o meu salário, eu fazia um período na empresa, e outro período eu fazia o projeto social com o futebol, nas escolinhas, em parceria com a prefeitura. Então, eu fiz esse período de 93 até 95, 96, nesse projeto social. E depois, aí, eu comecei em 97 como preparador físico Docianorte, né, que eu já estava fazendo educação física, e aí fiquei de 97 até 2002 como preparador físico. E aí, depois, eu tomei uma decisão, falei, não, a parte técnica, que é o que me chama mais atenção, é o que eu gosto mais, a preparação física, não. Então, aí, eu comecei ali, a partir de 2002, e aí fui engrenando como técnico juvenil, júnior, depois, 2003, ali, com o Agenor Piscininho, conseguimos, eu como auxiliar, colocar o time na primeira divisão, o Ceanorte subiu, o Agenor, que era o técnico, depois veio o Caio Júnior em 2004, fiquei como assistente também dele, 2005 também era o Caio, fiquei como assistente. Aí, 2006, viu o Gilson Cleina, o Gilson Cleina saiu, e ficou eu como treinador. Aí, eu fiquei 2006, 2007, 2008, no Ceanorte. Aí, a partir daí, foi para o Paranavaí 2009, 2010, no Irati, e 11, aqui no Londrina. Aí, essa amizade com o Sérgio Malusselli, veio já dos tempos do Ceanorte, ele acompanhava o seu trabalho, gostava, levou para o Irati, se eu não me engano, e aí, depois, surgiu o convite do Londrina. É, foi. Foi até através do próprio treinador, do Gilberto Pereira, que é um amigo particular também, pessoal, e o Gilberto estava no profissional do Irati, e precisava de um treinador para o Sub-20, mas eu estava fazendo um trabalho, já no profissional, já fazia três anos, quatro anos, Então, veio aquele detalhe, dar um passinho para trás. Então, ele fez o convite, no primeiro momento, pensei, pensei, relutei, falei, não, vou encarar. Então, aí, a gente veio para o Sub-20 do Irati, tivemos dois títulos, à frente do comando do Irati, um Sub-20 estadual, e um Sub-19, aí, já deu um impacto positivo para o Sérgio, então, aí, a gente começou a criar esse vínculo, de conquistas, de amizade, então, a partir daí, quando o Gilberto saiu, para ir lançar voos também para outros locais, veio o convite para o Londrina, e eu aceitei prontamente. É a história, né, do cavalo, só passa uma vez, e você aproveitou, e acabou tendo essa oportunidade, e agora, é um dos caras aí, mais respeitados no Paraná. Tem, Cátia, você chegou no Londrina, a situação estava bem complicada, né? Olha, muito, muito, porque a gente tinha uma missão muito forte, muito grande, até o Sérgio na gestão dele, né, eu lembro que até a gente teve uma conversa, lá, quando ele me propôs em assumir, que eu fiquei meio, balancei um pouco, né, até para ele me convencer, ele falou, ó, você fica tranquilo, se não der certo, né, no profissional, der alguma coisa errada, eu não vou te demitir, você volta para o sub-20, né, e a gente vai te colocar de novo nas categorias de base, então, você não vai sair do trabalho comigo, então, pode ficar tranquilo, então, ele passou essa confiança. E aí, quando a gente conseguiu já o acesso, campeão da pedrada da segunda, então, aí despertou, né, para mim também, um interesse de dar continuidade, como para ele, então, é o que você disse, agarrei a oportunidade que ele me deu. Quem agarrou também, inclusive, literalmente agarrou o Danilo, estava com você naquela, naquela divisão de acesso, foi muito bem, o Ender também jogava, quanta gente boa passou pelas suas mãos? Demais, jogadores com muita qualidade, né, até a gente brincou esses dias, se fosse montar um time, né, dos que passaram aqui, dos que revelaram, dos que jogaram por grandes clubes, hoje a gente montaria um time aí, praticamente, para jogar uma Série A, tranquilo, né, pela qualidade dos jogadores que passou nas nossas mãos e conseguiram, né, lançar voos, né, o Ender mesmo aí na minha saída me ligou, passou mensagem, o Bruno Henrique de vez em quando passa umas mensagens, eu encontrei o Ayrton lá no Paissandu, que também debutou no futebol brasileiro, né, e outros jogadores que tomaram o caminho, o Arthur também me ligou aí após a minha saída, né, o próprio Ender muito agradecido, até ele contou um momento que eu tive e ficou marcado para a vida dele, até engraçado isso, porque eu não lembrava e o jogador lembrou, né, é que ele tinha uma reunião com o Sérgio em Curitiba para resolver uma pendência de contrato e eu tinha chegado recém no Irati e ele estava indo para lá, ele estava com dois brincão, um boné na cabeça, todo com o camês amassado, eu falei, mas você está indo onde? ele falou, eu estou indo para Curitiba para falar com o presidente, eu falei, mas desse jeito você vai falar com o presidente do time? eu falei, bota para trás, se troca, penteia esse cabelo, tira esse boné, tira esse brinco, tem que ter postura, né, e aí ele foi e tal, ele trocou e ele lembrou disso aí, até ele brincou comigo, não, mas nem não precisa não, eu falei, um dia você vai ter que botar terno e gravata para viajar, e ele fala, mas nunca que eu vou colocar, agora no bairro de Munique para ele viajar, lá no Leverkus, você tem que botar terno e gravata para as viagens, porque o clube exige, você vê como que é importante, então, todas as vezes que ele fala comigo, ele lembra desse fato, então é bacana a gente marcar na vida do atleta, né. Então, essa é a seriedade, é por isso que eu falo sempre que o Tenkat é diferenciado, porque ele é gestor de pessoas, não é só técnico de futebol, estou falando isso, não para rasgar seda, porque eu acompanho o trabalho dele desde que ele iniciou no Londrina, quase sete anos, a gente como setorista, e a gente sabe que é difícil esse meio do futebol para ter a credibilidade que você alcançou, né. Eu falei com o Felipe Souto, perguntei para ele sobre alguma coisa que ele podia falar de você, ele falou assim, só fala para o Tenkat que na minha carreira ele foi o melhor treinador que eu tive, isso é muito bacana. Olha, até mesmo porque ele já jogou em grandes clubes, começou num clube grande que é o Atlético Mineiro, passou por um monte de vários treinadores, então eu me sinto gratificado com isso, e é diante disso que eu quero ousar um pouco mais de explorar esse mercado geral e talvez eu ficando no Londrina eu estava muito no conforto, porque nesse momento eu vivo um momento fantástico, então eu me preocupei com isso, então em lançar a mão para, olha, eu quero medir a minha capacidade mesmo nesse mercado brasileiro maluco que é que de vez em quando quatro jogos mandam embora, isso e aquilo, então eu quero enfrentar isso aí, até para que eu possa alavancar minha carreira, mas fico muito contente pelo reconhecimento dos atletas. Na época do Souto também tinha o Queirson, como é que você trabalhou com esse jogador que veio de um momento muito complicado? Olha, foi um trabalho bacana, no início, claro, para até ganhar confiança, mas ele ganhou confiança, no entanto que na saída dele também agradeceu a nós, falou, olha, um trabalho fantástico que vocês realizam aqui, porque é diante disso, porque a gente sempre procurou ser honesto, inclusive naqueles momentos, porque tinha ele e o Itamar como concorrente direto e eu tinha uma fala bem clara, o Itamar foi bem, vai permanecer para esse jogo, o Keirson, ele fez gol, como o Keirson foi bem, ele pegou uma sequência de cinco, seis jogos seguidos e marcando gols, então o jogador percebe isso aí, quando o treinador é franco e honesto, e eles respeitam isso, o jogador não gosta de treinador sacando, então por isso que a gente tem sempre um relacionamento muito bom e com o Keirson também foi um ótimo relacionamento. Sempre transparente, isso tem que ser ressaltado, e como é que você lidar com o ego do jogador, porque a gente sabe que esse meio também tem muita vaidade, o jogador às vezes fica chateado porque você tirou, e até a questão de noite, você costuma também dar toque para o jogador, isso também é outro diferencial seu. Muito, até eu falo, brinco com jogadores, eu falo, gente, eu também, enquanto treinador, eu gosto do meu churrasco, minha cervejinha, mas o que eu faço? No momento certo, na hora certa, e reservado, eu não fico me expondo para todo mundo, eu não fico, por exemplo, em momentos cruciais que a gente precisa obter um resultado fazendo besteira, então a gente já tem um nível de amadurecimento, então a gente tenta passar isso aí para eles, vocês podem sair para namorar, podem de vez em quando se dar sua passeada, o cara que gosta de uma baladinha, não tem problema, mas no momento certo, na hora certa, não vai me fazer em momentos que a gente necessita de resultado, antivéspera de jogo, pega uma semana cheia de trabalho, sabe, tem que tomar cuidado com isso, faça as orientações dentro desse trabalho, como você disse, de quem joga, quem não joga, e coloco isso para o atleta, inclusive você pode observar aqui no banco de reservas, a gente sempre tem uma rotatividade, para quê? Para não deixar um grupo só, um único sendo os reservas e um só de fora, então está no mesmo nível, então eu rodo, um jogo é esse, um jogo é aquele, para que também mantenha motivado esse jogador. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui Que um bom choque deawa, e antivéspera, que te ajuda, que te ajudivas que te Bailey, que te ajuda, e o chão das portail, eu não meと思i então eu me lembro